O programa Segurança Presente, que hoje atua em 10 bairros do Rio, vai dobrar no segundo semestre. A promessa do governo do estado é criar mais 10 postos do projeto, incluindo o Cidade da Baixada Fluminense. Essa notícia trouxe alívio para uns e preocupação para outros. Por os moradores dos bairros onde o programa Segurança Presente já existe, o patrulhamento faz a diferença. Melhorou bastante. Eu só ando por aqui nesse horário. O programa atua com a participação de policiais militares da Ativa e da Reserva e agentes civis que vieram das Forças Armadas, além de assistentes sociais. Ele começou em dezembro de 2015, nos bairros do Meier, Lagoa e no Aterro do Flamengo. Essa semana, o governo do estado anunciou que o programa vai chegar a mais 9 áreas no segundo semestre e divulgou as datas da expansão, que começa em agosto, por três bairros de Nova Iguaçu. Ainda na Baixada, o programa vai ser implantado em Duque de Caxias no final do mês que vem. Na capital, o Segurança Presente deve estar nos bairros de Laranjeiras, em agosto, na Barra da Tijuca e em Botafogo, no mês de setembro. Em outubro, em Bangu e Vila Isabel. Segundo o governo do estado, o efetivo deve ser dobrado de mil para dois mil agentes. Mas os moradores dos bairros, onde o programa Segurança Presente já existe, estão preocupados. As pessoas têm reclamado que não têm visto com tanta frequência o pessoal atuando. E a gente gostaria que permanecesse com a mesma qualidade, o mesmo efetivo que vem trabalhando até o presente momento. A representante dos síndicos da Lagoa diz que ninguém é contra a ampliação, mas é preciso cuidado. Acho que o Rio de Janeiro, todo o estado, o Brasil merece uma segurança. Mas vamos fazer alicerçado em condições de manutenção. Não adianta abrir e daqui a pouco você faz de conta de operação. O secretário de governo do estado garantiu que não vai mexer no atual efetivo das operações. E quero garantir à sociedade de que a expansão das nove bases que vêm por aí não afetarão em um homem sequer no efetivo que nós temos hoje, nas bases que nós temos hoje. Eu pedi ao comandante que vai assumir no Segurança Presente que ele me traga um planejamento das perdas que tivemos aqui no Lapa Presente, no Leblon, na Tijuca, enfim, em todas as bases atuais. Porque semana que vem eu vou me reunir com o comandante da Polícia Militar e ver de que forma nós podemos repor esse efetivo perdido. O Albani Matos vem de coco na Lagoa. Depois que o programa chegou ao bairro, ele percebeu uma mudança no hábito dos clientes, que hoje se sentem mais seguros. Espero que melhore ainda mais, né? Fernando Veloso, tem gente que quer, tem gente que não quer. Como é que podemos resolver essa questão toda? Vamos ouvir a sabedoria popular, né, Mariana? Se as pessoas estão preocupadas é porque deve ter alguma coisa na memória delas. A gente vai falar já desse quadro aqui. Vamos só explicar rápido para as pessoas. O que acontece? O medo é o sistema ser, o programa ser desmantelado num lugar para ser implantado no outro. Talvez seja na memória das pessoas o problema que a gente teve com as UPPs, que expandiu de uma forma desenfreada, ignorando a capacidade da própria polícia e abandonou aquela questão da polícia de proximidade. O programa é positivo, super positivo, mas não é porque é positivo que está livre de problemas. Aí a gente vai explicar aqui. O que acontece com esses números que mostram para a gente um pouco da necessidade de um critério para essa expansão? Aqui está o número de roubos a pedestre, que é onde esse programa mais influencia, traz tranquilidade, traz segurança para as pessoas nas ruas. São dados do Instituto de Segurança Pública no primeiro semestre de 2019. Então Caxias e Bangu, isso é um ranking, tá, Mariana? Em todo o estado. É onde mais tem roubo a pedestre no estado nesse primeiro semestre. Caxias e Bangu teve esse volume aqui, foi inserido dentro do programa. Tudo bem. Só que se a gente for olhar no ranking para terceira e quinta posição na baixada, a gente vê que tem Vilar dos Teles e Belforros na baixada com esse volume de roubos aqui, 1.600 e 1.158. E não está inserido no programa. Já a Nova Iguaçu, que é o 17º no ranking, teve um volume de roubos nesse período de 786, bem menor do que essas outras duas regiões. O que eu quero destacar aqui? É importante que a expansão desse programa seja feita com base em indicadores para manter essa confiança da sociedade e para que ele não perca o rumo, não derrape como derrapou a UPP. Obrigada, Fernando Veloso.